DTX Black, muito provavelmente se tu entrou nesse vídeo, tu tá querendo saber mais sobre esse produto. Digitou aí DTX Black, funciona? É um bom produto? Será que eu vou emagrecer? Pois é, muita gente tá com dúvida sobre o DTX Black, principalmente qual o efeito colateral que ele vai te dar e eu vou te falar ao longo do vídeo toda a verdade sobre o DTX Black. Só que também eu sinto informar que eu tenho um aviso, então fica comigo até o final que eu tenho certezas que eu vou te passar informações relevantes pra te tomar a melhor decisão. Eu tô te deixando o site oficial do fabricante do DTX Black na descrição desse vídeo, mas deixa eu te falar. Bom, DTX Black tá sendo sim, isso é verdade, tá considerada a cápsula número um do Brasil. Ela foi testada um bom tempo antes de vir pro mercado, porque ele é um forte acelerador de metabolismo. Esse é um dos diferenciais do DTX Black e não só isso. Ele acelera o teu metabolismo e vai direto naquela fome louca, sabe aquela compulsão por doce, salgada, aquela fome louca? Ele vai trabalhar diretamente nisso, queimando e acelerando o teu metabolismo. Ele vai agir, claro, naquelas gorduras mais profundas, aquelas pochetes embaixo do braço, aquelas coisas mais difíceis que a gente sabe o quanto é difícil. Então o DTX Black, ele foi muito pensado nisso, de desintoxicar o organismo, desinchar o teu organismo. Então tu vai mais vezes ao banheiro, né? Uma dica bem importante, se tu puder aumentar a tua ingesta de água, porque além de te emagrecer com os componentes que tem no DTX Black, ele também vai te ajudar nas estrias e na celulite. Então aumenta a tua água que mais rapidamente a tua autoestima tu vai devolver. Imagina emagrecer e ainda eliminando celulite, gordura localizada, né? Não tem preço, estria, tu vai melhorar como um todo. A gente sabe que a correria do dia a dia hoje é complicada. E o DTX Black, ele é um suplemento 100% natural, que leva inclusive cafeína. Tu sabe o que faz a cafeína? Te dá ânimo. Se tu já tá fazendo exercício, tu vai fazer mais. Se tu ainda não faz nada, tu vai ver que tu vai querer pelo menos dar aquela caminhadinha. E vai te ajudar, porque o suplemento, ele também tem cromo e uma variedade de coisas naturais que vai suplementar o teu organismo pra te dar saúde. Porque não adianta emagrecer e continuar depois que tu parar, né? Com o DTX Black com aquela fome rasgada. Ele vai suplementar o que tu precisa. Inclusive, tá? Tem pessoas que já querem aí como preventivo, porque ele é 100% natural, tá entendendo? Então sim, vale a pena comprar o DTX Black, tá? Outra observação que eu preciso te falar e não posso te esconder. Tem pessoas que adquirem o maior kit, porque claro que depende de organismo por organismo. Em 30 dias tu já vai sentir a diferença, mas claro que vai. Mas tu tem que dar tempo ao tempo, né? De 3 a 6 meses pra te colher todos os benefícios. Tu não engordou 40 quilos num mês. Então se tu quer um milagre, sinto de dizer que o DTX Black aí não vai funcionar. Agora, se tu quer um produto 100% natural, liberado aí pelos órgãos, que vai suplementar, inclusive te ajudar na saúde e emagrecer de verdade, o DTX Black é pra você. Mas também tem que fazer o uso dele corretamente todos os dias, né? Um aviso importante devido ao sucesso desse produto, já tem sites enganosos divulgando, dizendo que é ele e é mentira, tá? Por isso eu faço questão de dizer, eu tô deixando o site do fabricante do DTX Black na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? Até mais!